que toda dificuldade, que toda obra contrária, que tudo aquilo, ó Deus, que tem, Senhor, cegado os nossos olhos, ó Pai, que tudo aquilo, ó Deus, que tem, ó Deus, fechado, Senhor, o nosso coração, para que nós não venhamos sentir a Tua presença, que isso caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite ser transformados, nós queremos sair deste lugar, Senhor, renovados em Tua presença, ó Pai. Senhor, que a aflição que há em nosso coração, nesta noite, venha a se transbordar de alegria, ó Pai, porque nós estamos em Tua casa, Senhor. E que nós não venhamos olhar, Senhor, no horizonte, ó Pai, onde a nossa visão é limitada diante aos muros que se levantam as nossas vidas, mas que nós venhamos olhar para os montes, ó Pai, que é de lá que vem o nosso socorro, é das Tuas mãos, ó Pai, que nós venhamos olhar para os altos céus, ó Senhor, e crer e confiar em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. E nesta noite eu declaro, em nome de Jesus, que nós seremos libertos, nós seremos transformados e restaurados na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir, bem forte, é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, teve um terremoto essa semana em Sorocaba, né? Vocês viram? Em Miracatu, nossa conterrânea em Miracatu lá, amém? Os dias estão cada vez mais difíceis, né? A palavra de Deus, a cada dia ela vem se cumprindo. Muitas pessoas têm fechado os olhos para que, talvez, não veja isso como um sinal de Cristo, um sinal de que Cristo está voltando. Há tantas teorias para isso, mas nós sabemos que Cristo já deixou bem claro que Ele vai voltar. E haverá sinais, a gente não sabe. Eu vi essa semana uma pessoa perguntando, enfim, uma conversa lá e a pessoa diz assim para um sábio, eu falo assim, como que eu posso me aproximar de Jesus? Ele falando assim, buscando todos os dias. Mas como que eu vou me preparar para a volta do Senhor? Ele buscando e se preparando todos os dias. Mas por que todos os dias se Deus ainda disse que vai voltar? Mas disse quando? Ele fala por isso que nós devemos nos preparar todos os dias. Porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Então é todos os dias buscando a face do Senhor. É todo momento buscando a face do Senhor. Porque nós não sabemos quando Ele virá. Mas os sinais estão aí. Mas as placas tectônicas, houve um nível do mar que subiu. A ciência, ela sempre vai colocar algo à frente para tampar a palavra de Deus. Para desviar o foco. E o mais interessante é que nós que somos cristãos, nós que acreditamos na palavra do Senhor, sabemos que isso é promessa de Deus. Então nessa noite, eu vou pedir para você que você feche os seus olhos e adore ao Senhor. Como se Ele fosse voltar hoje. Amém? Então esqueça tudo o que se passou durante o dia, durante a semana. Esqueça aquele problema que você tem na sua casa, que talvez você saiu e fale assim, agora eu vou buscar a presença do Senhor, mas esse problema ficou aqui. Amanhã eu tenho uma dívida para pagar. Amanhã eu tenho que visitar um ente querido no hospital. Esqueça. Esqueça nessa noite. Leve seu pensamento a Deus. Adore ao Senhor como se fosse o último dia. Nós não sabemos quando o Senhor virá. Talvez falando aqui, talvez adorando o santo nome do Senhor, as trombetas toquem. Talvez algumas pessoas aqui desapareçam. Eu creio que eu pretendo estar no meio dessas pessoas aí, que vai sumir. Amém? Nós não sabemos quando, mas feche os seus olhos. Como se o Senhor fosse voltar hoje. Esqueça todos os problemas, todos os pecados. Se arrependa nessa noite. Para que nós venhamos ser purificados. Aleluia. Glória a Deus. Oh, santo Deus. O Senhor virá. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Aleluia. Adoro ao Senhor Declare sobre o trono Sobre o trono De justiça De justiça Eternamente Eternamente haverá um rei Ele voltará Para governar As nações As nações Em amor Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Diante da majestade De Jesus Sobre o leão De justiça Então Para ela O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade Seu nome é Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade Que longe ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus De Jesus Que longe ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade É a iniquidade de Jesus O homem mais notável O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade E odeia a iniquidade E odeia a iniquidade Ele ama a justiça E odeia a iniquidade Aleluia 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 O Senhor está aqui Meu santo Deus As palmas louvam e engrandecem O nome santo do Senhor Nesta noite Glória a Deus É pra Ti Senhor A honra A glória A louvor A majestade Glória a Deus As palmas Essas palmas Engrandecem O nome santo do Senhor Aleluia Às vezes nós achamos que O louvor A adoração É estar aqui Louvando com instrumentos Com O microfone As vozes E achamos que nós aqui Estamos aqui em cima Nós adoramos mais Que a igreja Aleluia Há um corpo neste lugar Um corpo de Cristo Neste lugar Que adora Que o adorem O Espírito em verdade Isso faz parte Desse ambiente De adoração O ministério de louvor Faz parte De um ambiente De adoração A igreja Você aí no seu lugar Faz parte De um ambiente De adoração O seu corpo O seu coração As suas mãos As suas palmas Faz parte De um ambiente De adoração Aleluia A igreja o nome santo do Senhor pra dizer que tu és o Senhor mais uma vez os reinos se abalam os reinos se abalam os povos se curvam as bocas se abrem as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o Senhor pra dizer que tu és o rei aleluia pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o Senhor teu reino sempre será eterno, aleluia eu reino sim e penso aleluia e misericórdia justiça e igualdade vontade e dignidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora a tua igreja te adora bondade e fidelidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora vamos declarar vamos declarar mais uma vez que os reinos se abalam e os povos se curvam os povos se curvam os povos se curvam a boca se abrem as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei adora o Senhor nessa noite pra dizer que tu és o Senhor mais uma vez pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o rei aleluia Deus pra dizer que tu és o Senhor teu reino é sempre eterno firmado em misericórdia justiça e igualdade bondade e fidelidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora mais uma vez teu reino aleluia teu reino é sempre eterno firmado em misericórdia justiça e igualdade bondade e fidelidade a tua igreja te adora aleluia a tua igreja te adora aleluia será a igreja que você pode adorar o Senhor nessa noite com esse louvor nós vamos mais uma vez cantar esse refrão que o reino do Senhor sempre será eterno esse mundo aqui esta vida que nós vivemos hoje é passageiro portanto as lutas que nós vivemos diariamente é passageira portanto as batalhas as doenças as enfermidades que nós passamos neste mundo é passageiro mas o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas isso será eterno amém nós estamos vivendo neste mundo isso é uma vida passageira nós estamos aqui de passagem mas nós temos que compreender que maior o que estar por vir sobre as nossas vidas o reino do Senhor sempre será eterno e lá não haverá tristeza não haverá enfermidade não haverá choro lá haverá adoração nós vamos adorar ao Senhor então nessa noite nós vamos ter um ensaio aqui amém a igreja vai cantar esse refrão adorando ao Senhor que o reino dele será eterno que as misericórdias a justiça do Senhor será eterno a igualdade a bondade a fidelidade fidelidade do Senhor será eterno amém teu reino é sempre eterno amém a igreja é eterno amém a igreja amém a igreja amém a igreja bondade amém bondade fidelidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora mais uma vez teu reino é sempre eterno Senhor teu reino é sempre eterno amém que eu ser de bom eis aqui a tua igreja te adorando Senhor amém Senhor predoe as nossas falhas as nossas fraquezas Senhor eis aqui o teu povo te adorando eis aqui Senhor a igreja declarando que tu és eterno tu és santo a tua igreja te adora mais uma vez vamos declarar bem forte teu reino é sempre eterno firmado firmado e misericórdia justiça e igualdade bondade e fidelidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora aplauda Senhor glória a Deus glória a Deus irmãos vamos aproveitar esse momento de adoração nós sabemos que a vinda do Senhor está breve talvez não para a nossa geração mas para a geração dos nossos filhos dos nossos netos nós não sabemos talvez hoje daqui a alguns minutos enquanto nós ofertamos enquanto nós vamos entregar e devolver os nossos dízimos ao Senhor nessa noite eu quero dizer algo sobre os dízimos aleluia o Senhor Ele glória a Deus ele 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 nos pediu nada financeiramente o Senhor não precisa disso o Senhor não precisa de ouro prata ele é dono de todas essas coisas o Senhor não se apega a isso se ele se apegasse a isso se nosso Deus se apegasse a ouro a prata ele mandaria o Senhor Jesus numa carruagem de ouro descendo dos altos céus dizendo eis aí o Messias mas não ele nasceu numa manjedoura num lugar ali junto com num celeiro onde não havia valores financeiros nenhum agregado àquele lugar mas uma coisa nós precisamos saber que a obra do Senhor esse templo esse ambiente ele precisa dos dízimos e das ofertas dos irmãos é necessário que haja luz neste ambiente é necessário que haja som neste ambiente é necessário que que haja um teto sobre esse lugar é necessário pra que nós adorássemos o Senhor nós poderíamos adorar o Senhor embaixo das árvores ali fora nós poderíamos adorar o Senhor nas praças em qualquer lugar nós adoramos ao Senhor mas nós estamos reunidos neste lugar porque o Senhor tem abençoado a vida do pastor Paulo da pastora Vera e toda a sua família e tem abençoado a vida dos irmãos para que pudéssemos aqui estar protegidos por essas paredes acredito que lá fora está bem mais frio que aqui dentro né isso faz parte dos dízimos e das ofertas daquilo que os irmãos estão abençoando e trazendo a casa do Senhor para abençoar este ambiente e eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem visto isso com os bons olhos aleluia Malaquias 3 10 diz trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento e disso fazei prova de mim aleluia o Senhor o Senhor o Senhor não pede para que nós venhamos dar e esperar em troca algo a prova do Senhor é dar o melhor de nós o nosso coração e descansar o que o Senhor vai fazer prosperar sobre a nossa vida então se você trouxe o seu dízimo e sua oferta nesta noite abre o seu coração e venha transportando de alegria não pensando que você vai se desprender daquele dinheiro que vai fazer falta por algum motivo ou outro mas porque o Senhor já te abençoou primeiro e que o Senhor e que você fizer aqui nesta noite descanse porque o Senhor está trabalhando ao seu favor amém enquanto nós louvamos traga aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração voa aleluia perto quero estar junto aos teus pés pois prazer maior não há que me render e te adorar tudo o que há em mim quero te ofertar mas ainda pouco eu sei se comparado ao que eu não sou apenas servo teu amigo me tornei te louvarei não importam as circunstâncias as circunstâncias adorarei somente a ti Jesus te louvarei te louvarei te louvarei não importam não importam as circunstâncias adorarei somente a ti Jesus somente a ti Jesus somente a ti Jesus obrigado Senhor glória a Deus irmãos já gostaria de chamar a irmã Miriam com as crianças nós vamos orar pelos dizimistas e ofertantes nesta noite orar também pelas crianças amém gostaria já de estar chamando o pastor Leandro logo após trará ministração para as nossas vidas aleluia enquanto as crianças vêm estenda suas mãos para os dizimistas para os dizimos e as ofertas neste lugar abençoa-os amém abençoa para que haja mantimento na casa do Senhor para que haja mantimento na sua casa se você não pôde nesta noite declare em nome de Jesus que portas serão abertas e a próximo culto próximo domingo o Senhor vai transbordar na sua vida e você vai abençoar a casa do Senhor também por aquilo que o Senhor já fez na sua vida amém Senhor em nome de Jesus nós colocamos Senhor nesta noite os dizimos e as ofertas em tuas mãos ó Pai sabemos que o Senhor não precisa de nada disso mas a tua obra ó Senhor a tua casa esse templo precisa ó Pai ó Senhor e as pessoas que aqui estão que ofertaram e devolveram o dizimo Senhor para ti Senhor nesta noite que possam ser ó Deus abençoadas em nome de Jesus que possa Senhor as tuas mãos ser estendidas sobre o lar as dispensas ó Pai sobre as casas e abençoar sete vezes mais em nome de Jesus Cristo Senhor aqueles que não puderam nesta noite contribuir com a tua casa que o Senhor possa abrir as portas as janelas dos céus e derramar ó Deus sobre eles as bênçãos do Senhor Senhor que nesta semana haja Senhor um mover de ti Senhor sobre a vida desses que estão ó Pai à procura de um emprego à procura Senhor de uma vida financeira melhor que o Senhor possa também abençoá-los ó Deus para que na próxima eles possam abrir o coração e devolver aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida deles então em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar ó Pai para a honra e glória do teu santo nome sobre essas crianças ó Deus em nome de Jesus que elas possam também através Senhor da tua palavra da tua administração e através da tua serva míria ó Pai receber a tua palavra as bênçãos em nome de Jesus Cristo ó Deus e que essa inocência ó Pai esta pureza que há no coração delas possam ó Deus em nome de Jesus segui-las ó Pai para que a tua palavra Senhor venha sobre a vida delas e que a pureza Senhor não venha sair ó Deus então em nome de Jesus dê sabedoria a irmã Miri ó Pai para que possa levar a graça e o conhecimento sobre essas crianças em nome de Jesus Cristo também Senhor de antemão nós pedimos sobre a vida do pastor Leandro ó Pai que o Senhor possa direcioná-lo e derramar sobre ele ó Deus a tua vontade o teu querer e que o Espírito Santo ó Deus possa ministrar no coração desse teu servo ó Pai para que nós venhamos receber aquilo que o Senhor tem a falar com as nossas vidas através deste vaso deste teu servo em nome de Jesus Cristo nós te louvamos para a honra e glória do teu santo nome em nome de Jesus amém aplauda o Senhor amém dá pra ser por favor alô alô som som alô alô boa noite irmãos graças e paz a todos é uma honra é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez ministrando no culto da família de domingo pastor Paulo pediu pra gente ministrar uma palavra de Deus lembrando sempre irmãos que nós estamos no mesmo Espírito um Espírito que que nos move que a todos nós o Senhor é ama todos de igualdade pra um pra algumas pessoas ele dá um pouco mais de responsabilidade a outros menos mas o Senhor ama todos nós de por igual pra Deus não existe excepção de pessoas e todos nós irmãos e irmãs temos um valor no reino de Deus temos um valor você não está por acaso no reino de Deus e eu gosto hoje o louvor estava uma benção eu gosto muito desse canto que nós cantamos né uma igreja que te adora porque ali fala que o reino de Deus aquela estrofe representa Jesus né Jesus é um Deus de misericórdia de justiça de verdade Jesus é absolutamente perfeito foi absolutamente perfeito não encontramos nenhum erro nenhum pecado e mesmo assim ele foi morto né pelos seus mas nessa noite irmãos nós como igreja estamos aqui para adorar esse Deus né quando você vem no culto de domingo à noite é um lugar onde você vem adorar ao Senhor você vem dizer pra Ele Senhor eu amo a sua obra eu amo a sua casa eu Leandro diz né você mesmo é hora de você esquecer um pouco um pouco assim da sua família porque pra sua família você pede né você traz você evangeliza você ensina você discipula mas o momento de adoração com Deus é você e Deus então nessa noite no templo quando nós estamos reunindo aqui no templo adore ao Senhor mesmo adore mesmo eu costumo dizer né do jeito que você está talvez nessa noite você entrou aqui ferido de alma machucado decepcionado triste frustrado porque cometeu um erro um acerto um pecado discutiu com alguém alguma coisa que feriu que chateou você talvez você entristeceu a Deus com o seu Espírito Santo você veio aqui buscar a Deus veio abatido mas talvez você veio aqui porque você foi abençoado por Deus Deus te deu uma grande bênção te livrou falou com você alegrou seu coração deu um cântico novo deu uma esperança abriu uma porta de um emprego teve uma boa notícia e você vem do mesmo jeito e dizer nós amamos esse Deus então Deus de misericórdia mas é um Deus de justiça um Deus que dá pra você na medida certa então queridos quando você vem pra igreja vem com esse espírito de adorar a Deus não olhe pro seu irmão da direita cumprimente ele abrace ele porque nós somos igreja juntos né mas quando estamos dizendo assim a tua igreja te adora irmãos a igreja ela não tem nome não é igreja batista da Via Helena a igreja de Jesus ela não tem nome ela é noiva ela é especial e digo mais hein o Senhor vai vir buscar uma igreja sem mancha sem mácula pula pura imaculada não tenha medo disso não deixe o diabo dizer pra você que você não vai conseguir você vai conseguir sim porque não depende de você depende do sangue do cordeiro derramado e você tem que fazer somente uma coisa né pastor Paulo manter isso na sua vida então não perca por nada este momento não deixa não deixa isso escapar adore ao Senhor busque ande com Ele não olhe pra direita nem pra esquerda Deus vai cuidar das pessoas que vão investir pra você olhe somente pra frente eu liguei pro pastor Paulo pastor essa semana eu tive uma semana difícil e o pastor irmãos como igreja mandou um zap pra mim tudo bem queridão como é que você está estou preocupado com você tem gente que não gosta sabe pastor Paulo acha assim ancha não fui na igreja sabe porque eu não fui na igreja está falando que eu não vou estou desviado não irmãos senti sua falta irmão ele falou está tudo bem com você estou aqui pra te ajudar tá bom o que você precisa o que está acontecendo irmãos ele ligou pra mim perguntou pastor estou na semana difícil nada de grave mas é luta luta espiritual estamos vencendo nós temos a minha família eu tenho um problema na minha família muito sério mas estamos lutando é luta extremamente espiritual meu pastor ainda deu um livro pra mim ler então que o livro ajuda cada vez que eu leio mais tribulação quanto mais eu rezo mais assombração aparece mas nós estamos firmes então irmão quando você não vem da igreja o irmão liga pra você pra perguntar se tudo bem não fica bravo não fica chateado não ele não é fofoca ele não quer saber o que aconteceu na sua vida ele está preocupado com você porque sentiu a sua falta porque nós somos um corpo nós vamos falar sobre isso somos um corpo ligado um ao outro é a igreja de Cristo o pastor diz que se se cortar um membro a mão essa mão cortada ela vai morrer mas o corpo vai sobreviver mas a mão vai fazer falta eu tenho duas próteses no quadril 10% dos meus dos meus movimentos foram tirados tem um aparelho aqui um de titânio sou um robô daqui pra baixo dos quadris então dificulta a movimentação o meu corpo ele sente ele tem uma dificuldade mas ele luta pra que tudo dê certo pra que eu consiga fazer todas as atividades vida normal os médicos falam amém então não se entristeça olha diga assim se você não quiser falar nada fala com ele pastor muito obrigado estou bem se eu precisar eu retorno eu tenho certeza pastor corre aqui o bicho pegou na hora ele vai aqui pertinho mesmo já vai lá amém irmãos porque você é muito querido e o tema dessa noite irmãos eu vou correr porque é bastante coisa eu quero passar pra você o tema que eu vou pregar nessa noite é 10 marcas de uma igreja irresistível 10 marcas de uma igreja irresistível só lembrando irmãos que eu e você que somos a igreja quando as pessoas olham pra uma igreja ela não olha pro pastor Paulo ela não olha pra praca da igreja ela olha pra você porque quando nós saímos daqui dessas quatro paredes nós vamos trabalhar ou vamos com a nossa família onde nós estivermos nós representamos a igreja somos embaixadores de Cristo o embaixador naquela área dele ali é dele é do reino de Deus aquela área ninguém pode invadir você não pode entrar numa embaixada e mesmo no seu país aquela área daquela embaixada pertence a embaixada dos Estados Unidos pertence aos Estados Unidos se você entrar lá você está invadindo o território americano então nós como os embaixadores de Cristo nós pertencemos a Cristo então somos representantes nós não fazemos parte desse reino nós só representamos o reino então onde você estiver irmãos eu e você somos representantes embaixadores de Cristo levamos a mensagem de Cristo e uma marca 10 marcas de uma igreja resistível eu quero que você preste bem atenção para você ver se você está se adequando nessas marcas aqui se você não tiver não tem problema é só para nós nos alertarmos irmãos porque às vezes nós reclamamos da igreja de onde nós estamos e apontamos para outras pessoas eu mesmo faço isso irmãos porque eu sou humano sou falho eu esqueço do modelo principal que é Jesus Cristo como ele fez ele pegou os piores homens os mais os que não tinham capacidade e dizia ó você segue-me você Pedro Tiago João Felipe André vem aqui e segue você mesmo que eu quero largava tudo ali largava a pesca o que estava fazendo a cobrança a contabilidade Mateus e seguia Jesus e ele ensinou esses discípulos ensinou esses homens esses doze homens que passaram para frente então irmãos doze marcas de uma igreja de estivo o texto em Atos 2 é o texto que eu mais gosto já preguei uma vez sobre isso mas eu insisto irmãos porque só como introdução lembrando que Atos 2 42 é o livro de Atos é logo depois que Cristo saiu então Jesus Cristo morreu Atos 2 42 a 46 toda a história de Cristo nós sabemos ele morreu ressuscitou apareceu lá para os discípulos e lá no finalzinho em Lucas no capítulo 24 49 mas depois não precisa abrir fala sobre isso então ele subiu aos céus ele estava ali nos últimos nos últimos dias nos últimos momentos com os discípulos ressuscitado morreu mas ressuscitou morreu mas ressuscitou lá mostrou as mãos esse é um grande milagre porque para os judeus irmãos a ressurreição era mais incrível do que a morte do que a história eles ficaram admirados perplexos e ele mostrou lá sou eu mesmo e aí o corpo dele voltou a ser humano e ele subiu aos céus subiu aos céus mas antes ele falou para os discípulos assim subiu aos céus eu vou deixar para a teologia que isso é uma coisa para os judeus do mesmo jeito que varões que estão perplexos do mesmo jeito que eu vou subir eu vou descer mas é para os judeus nós vamos ser arrebatados isso aí é o curso de escatologia para o pastor mas irmãos aí Jesus subiu foi para o céu cumpriu a sua missão e deixou para os discípulos aqui mas para aqueles 12 homens importantíssimos irmãos para aqueles 12 homens prestem atenção ele disse assim eu vou morrer ele contou a história tudo o que ele falou tudo o que ele ensinou nos evangelhos ele falou para aqueles homens agora vocês vão repassam isso façam tudo o que eu ensinei para vocês eu vou subir ele subiu só que daquele momento ele disse assim quando eu subir vai vir o Espírito Santo sobre vocês sem ele nada vocês podem fazer então fiquem em Jerusalém aguardem um pouquinho vocês vão receber poder porque até então eu só expliquei para vocês ensinei mostrei mas sem o Espírito Santo irmãos sem o Espírito Santo vocês não vão fazer lá fiquem em Jerusalém e vai descer sobre vocês e vocês vão receber o Espírito Santo lá e foi isso que aconteceu Jesus morreu ressuscitou teve aquela história de Pedro lá Pedrão o mais difícil ficou triste chegou o dia de Pentecoste então Atos 2 42 ao 46 diz assim e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações em cada dia havia temor em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos e todos o que creram estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades bens distribuindo o produto entre entre todas as medidas que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam diariamente diariamente perseveravam no templo unânimes no templo partindo pão de casa em casa tomavam suas refeições com alegria e singereza de coração 47 louvando a Deus louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes ao Senhor dia a dia dia a dia os que iam sendo salvos dia a dia os que iam sendo salvos então irmãos logo depois que eles receberam o Espírito Santo porque o Espírito desceu lá em Atos no capítulo 1 no versículo 8 Atos 1 versículo 8 Jesus antes de subir disse assim mas recebereis poder ao descer sobre vós sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas vocês vão falar de mim então a primeira irmão a primeira característica de uma igreja irresistível aquela que as pessoas olham e falam assim eu quero frequentar essa igreja eu quero participar dessa igreja esse negócio aqui é bom é uma igreja cheia do Espírito Santo cheia irmãos Espírito Santo não confundam as pessoas acham que o Espírito Santo é aquelas pessoas que é o reteté pula sapateia vira gira as pessoas elas não entendem o que está acontecendo às vezes nos cultos isso aqui eu vou respeitar todas as pessoas todos os pastores todas as visões religiões eu respeito tudo isso mas o Espírito Santo ele é organizado irmãos ele desceu só naquele dia o dia que o Espírito Santo desceu foi naquele dia ele desceu sobre a terra tomou todo mundo ali como como um voz vem como um vento temposo tomou aquelas pessoas e encheu naquele momento ali porque o poder do Espírito Santo ele é muito forte mesmo irmãos e as pessoas elas foram cheias não deu tempo nem delas pensarem elas se encheram do Espírito Santo o seu corpo foram cheios que transbordou e eles começaram a falar em línguas porque havia era Pentecoste Jerusalém estava cheia de gente as pessoas vinham de outras regiões e eles começaram a falar como em línguas estranhas cada um na sua língua e outras falavam em línguas como de fogo então irmãos eu quero que você analise a sua vida você está cheio do Espírito Santo porque é Ele quem controla todas as nossas ações agora é Ele quem vai controlar a nossa vida as nossas ações o nosso dia a dia o meu pensar o meu falar o meu agir porque Jesus Ele está agora Ele não está presente em carne mais conosco Jesus está no céu você está na direita de Deus mas quem está no meio de nós entre nós e em nós é o Espírito Santo das pessoas e a partir do momento irmãos que eu e você um dia nós éramos das trevas perdidos pecadores todos nós todos pecamos e aí um dia nós tivemos um encontro com Jesus alguém falou para nós de Jesus e nós então aceitamos o sacrifício toda aquela história que a gente já sabe você aceitou a Jesus a gente pergunta quem quer aceitar Jesus como Senhor salvador e salvador da sua vida da sua alma aí nós levantamos as mãos vamos para frente recebemos oração recebemos ali daquele momento em diante porque não tem outro jeito não tem outra maneira e as pessoas se ajoelham ali aquele homem seja ele pecador seja ela uma prostituta do mais lixo dos homens que existe pior pessoa do mundo como um empresário rico que não tem paz no coração vazio de alma como um homem que matou muitos como pessoas que eram boas um bom vizinho que não erravam que nunca cometeu um erro era amado por todos todos nós precisamos aceitar Jesus e aceitamos Jesus e qual que era o próximo passo irmão? é esvaziar de nós mesmo e nos enchermos do Espírito Santo enchei-vos do Espírito Santo e aí irmãos porque sem ele nada podeis fazer então as dificuldades da nossa vida que nós entendemos é porque nós precisamos do Espírito Santo da nossa vida precisamos buscar isso ter certeza de que o Espírito Santo está em nós primeira coisa o pastor Paulo fez uma campanha aqui como se é cheio do Espírito Santo uma das coisas que é nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e deixar o Espírito encher na nossa vida porque na verdade a medida que ele vai entrando vai saindo as coisas que não que divide o espaço com ele eu imagino assim o nosso corpo o Espírito Santo vai habitar em nós vai entrar em nossas entranhas aqui na alma do sentimento da mente mas ele não tem espaço porque nós não deixamos é a mágoa é a falta de perdão é o pecado um monte de coisas que não que não deixam nós ele encher a nossa vida e aí nós causamos problemas na igreja irmãos porque a segunda coisa né a segunda marca de uma igreja é uma igreja que prega o Evangelho de Cristo a segunda marca de uma igreja irresistível ela é cheia do Espírito Santo então tudo que ela faz é conduzido pelo Espírito Santo é por isso que nós oramos aqui eu sei que você ora em casa isso é válido eu sei que você ora antes do culto isso é válido eu sei que você ora com a sua família isso é importante é válido mas a igreja ela se reúne aqui num culto de oração aqui é para que o Espírito Santo diga para nós pastor Paulo vai por esse caminho vai por aquele caminho ministério de louvor vai para esse caminho ministério com crianças vai por esse mulheres homens igreja vai por esse caminho porque quem dirige é o Espírito Santo quando nós ajoelhamos aqui nós buscamos o Espírito Santo para dar direção não é por nós mesmos se fosse por nós homens quando a igreja é dirigida por homens normalmente ela não vai bem ela pode ser uma igreja cheia de pessoas mas pessoas vazias com boas palestras com boas palavras com louvor maravilhoso irmãos mas sem o Espírito Santo as pessoas saem vazias não tem vida transformada não tem entusiasmo não tem vida com Deus não importa o tamanho da igreja nós somos uma igreja pequena mas você não quer uma igreja grande? de quem depende? depende de nós uma igreja segunda marca uma igreja que prega o evangelho em Mateus 11 28 Jesus disse ao Senhor vinde a mim os vós que está descansado sou bem carregados e eu vos aliviarei encontrarei descanso para a vossa alma então nós temos que anunciar que pregam o evangelho qual é o evangelho? o evangelho de Cristo aonde está? na Bíblia nos livros nos quatro evangelhos ali o que nós vamos pregar? o que Jesus nos ensinou por isso que existe aqui a escola bíblica para você aprender a saber o que falar aonde falar como falar para quem falar a hora de falar aonde aonde que eu vou saber disso? na Bíblia nos evangelhos nos quatro evangelhos está ali está exatamente o que Jesus falou e nos ensinou então não existe outro modelo irmãos de evangelho é aquele ali por isso que tem quatro evangelhos quatro um confirmando o outro a Bíblia não está que eu estou aqui então a igreja uma igreja irmãos nós aqui não é não é não é a equipe de evangelismo é uma igreja que prega o evangelho nós pregamos o mesmo evangelho alinhados na mesma visão qual que é? na doutrina dos apóstolos eles estavam aqui eles em Atos 2 né é eles cumpriam a doutrina dos apóstolos qual que era? a doutrina que é o ensinamento dos apóstolos que ele veio de quem? que veio de Jesus somente o que Jesus fez e agora acrescentado de uma coisa especial o Espírito Santo que o mesmo Pedro que alguns dias antes havia negado Jesus negou ele negou sem vergonha a mente ele negou ele teve medo de morrer como Jesus depois de ter passado três anos ali com Cristo experimentado no mesmo do próprio Jesus ele falou o que? se eu falar se eu estou junto com ele eles vão me matar também eu não vou negar ele negou mas esse mesmo Pedro cheio do Espírito Santo logo depois foi o primeiro que pregando o arrependimento arrependei-vos do vosso pecado porque você vai chegar do reino de Deus as pessoas se converteram porque não era nem ele mesmo quando ele olhou assim e falou Jesus o que que é isso? e logo de cara irmãos tinha três mil pessoas numa igreja as pessoas chegaram já falei isso aqui e agora Pedro para onde nós vamos? o que vamos fazer? nós estamos convertidos aqui diz que as pessoas se convertiam viravam estavam indo em um caminho viravam para outro caminho é o cristianismo então uma igreja que prega o evangelho Cristo veio para nos salvar e agora que estamos salvos o que vamos fazer com a nossa salvagem irmãos? vamos nos calar? não vamos falar mais nada? está tudo bem? se a gente não pregar o evangelho para ninguém está bom mesmo? está bom assim? tranquilão? aí depois a gente fala assim é, mas a igreja não cresce é uma igreja a terceira marca é uma igreja que alcança o próximo a igreja é só a igreja quando ela alcança o próximo isso quer dizer o seguinte que nós temos que correr atrás do próximo somos nós que temos que falar alguém aqui irmãos veio na igreja sozinho assim passou pela frente sem conhecer Jesus estava lá nas trevas fumando um baseado balada mulheres sei lá o que passou falou assim ah, hoje eu vou na igreja alguém aqui foi assim? às vezes tem essas histórias né? ou alguém falou de Jesus para você foi lá e falou uma vez falou duas foi na sua casa e insistiu e convidou e foi e correu alcançou você pegou você você estava indo perdido ele pegou você pelo colarinho falou vem cá cara quero te mostrar a Cristo olha Davi quero te apresentar a Cristo Jesus Cristo ele mudou a minha vida quem é Jesus? eu vou te mostrar vem comigo na igreja alcança o próximo por quê? alguém teve compaixão de mim e de você irmãos pessoas cheias do Espírito Santo que alcançou eu e você irmãos agora o que nós faremos estamos alcançando o próximo porque o próximo é aquele que está em nós e a grande luta irmãos é essa mesmo é nós sermos transformados temos a capacidade e a coragem e a ousadia de falarmos de Jesus eu confesso para vocês que é difícil falar para os parentes lá no trabalho para o chefe para o vizinho chato que pega no seu pé é difícil eu sei que é difícil mas nós somos nós nós temos que nos esvaziar de nós mesmos nos anular não é verdade? porque agora é o Espírito Santo então por isso que nós precisamos o Espírito Santo me ensina me ensina a orar me ensina a evangelizar me dá a ousadia para me falar eu não tenho coragem e não tem mesmo eu não tenho eu tenho uma loja as pessoas eu não vou lá para falar eu não falo de Jesus para todo mundo mas aqueles que vão dando oportunidade eu falo mas deveria falar o meu sogro onde você ia com ele? ele falava eu tinha vergonha de andar com ele confesso para vocês onde você ia com ele? daí a pouco ele perguntava assim falava assim está sol o cara falava assim é? está sol ele falava sabe quem fez o sol? eu falava Jesus ele já vai falar já vai falar de Jesus para o homem nós estamos comprando peça aqui o homem fala não quem foi? foi Deus aí o cara falava assim Deus eu falava senhor Joaquim vamos embora calma rapaz agora estou falando do evangelho eu por favor você sabia que tem uma aí ele falava de Jesus sabe o que aconteceu irmãos? o cara nem ligava para mim falava assim não senhor Joaquim vem aqui vem tomar um café o que é isso aí? espíritas eu fui com ele num advogado porque eu confesso que eu fui fiador depois eu tive um problema eu tinha que levar ele lá era uma advogada ferrenha irmãos ela era filha da dona do imóvel nós tivemos que fazer um acerto financeiro o senhor Joaquim era meu fiador olha o sogro fui com ele lá ele não estava nem aí tranquilo eu apavorado meu Deus vamos falar com o advogado para entrar num acordo chegou lá ele falou para o advogado esse advogado quem que é esse? falei assim esse é o senhor Joaquim é o meu sogro é o dono do imóvel ele falou assim para ela você conhece Jesus? logo de cara eu falei o senhor Joaquim o advogado vai prender nós aqui o senhor vai com essa conversa ela falou assim não, eu não conheço o senhor Joaquim o senhor, eu sou espírita ele falou, é mesmo? não tem importância você começou a evangelizar aquela mulher irmão e a mulher nem ligou mais para os negócios ela ligou os documentos do lado lá eu sei que no fim ela falou assim olha, faz o seguinte paga como você puder e o senhor, seu Joaquim volta aqui que eu quero conversar com o senhor mais vezes ele nem quis saber do problema estava na situação bem difícil e ele era assim irmãos ousado o tempo todo ele falava de Jesus então uma igreja cheia do Espírito Santo segundo uma igreja que prega o evangelho terceiro uma igreja que alcança o próximo uma igreja eu e você somos a igreja eu e você somos a igreja a igreja não é as quatro paredes quando você sai daqui você pode estar nessa igreja outra igreja qualquer igreja você faz parte da igreja de Cristo a igreja que vai vir buscar a igreja imaculada quarta marca de uma igreja irmãos ela valoriza a palavra ela valoriza a palavra irmãos valorize toda a palavra de Deus com reverência tem aí o curso de teologia o pastor faz o curso de teologia a escola bíblica e a administração da palavra é ensinamento é passando essa palavra de uma forma que nós possamos entender nós vamos buscar mas é você pegar essa palavra não desprezar ela mas fazer com que ela seja alimento não é verdade? é claro irmão a palavra de Deus ela se renova isso daqui é uma coisa impressionante é como se as palavras fossem vivas não é verdade? lê lê o mesmo texto todos os dias durante 30 dias o mesmo texto para você ver faz essa experiência eu já fiz você todo dia você é renovado com o mesmo texto é incrível isso é sobrenatural isso vai fazer com que você faça com irmãos quando você valoriza a palavra de Deus você começa a formar discípulos porque a base da nossa vida é a palavra de Deus e aí você começa a formar discípulos os mais próximos de você começam a ter você como referência e você conhece a palavra cita a palavra guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti guardou ali como uma biblioteca de mente para cada necessidade você cita a palavra de Deus então irmãos tudo isso é para que você tenha um evangelho que você seja uma igreja onde as pessoas olham e falam assim essa é uma igreja irresistível os irmãos aqui estão fortalecendo nós temos tudo isso irmãos aqui nós buscamos o Espírito Santo nós pregamos o Evangelho nós alcançamos o posse nós valorizamos a palavra uma igreja uma igreja irresistível irmão quinto lugar quinta marca ela valoriza o relacionamento queridos já falei para vocês igreja é um lugar onde nós somos irmãos por que somos irmãos? porque somos cordeiros com Cristo filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos Jesus entramos no reino de Deus nos tornamos filhos cordeiros com Cristo o nosso irmão por isso que nós chamamos o irmão de irmão então você é nosso irmão em Cristo aí nós somos uma família somos uma família uma família aí toda a família toda a família a minha família é perfeita a de vocês são minha família não tem nenhum tipo de problema só a minha família que é perfeita imagina né irmãos e aí a família e nós não escolhem a única coisa que escolhe é cunhado só mas irmão irmãs os outros a gente não escolhe e aí ainda vem os cunhados ainda né para acrescentar a nossa família mas os irmãos eles batem no peito não eu tenho direito eu faço isso eu faço com nossos irmãos e o pau fecha né aí quando nós nos casamos as pessoas são diferentes também mas aí quando a gente casa ali a gente se torna uma família um só corpo num ato conjugal irmãos a esposa e a esposa se tornam uma só pessoa tanto é que nasce o filho metade de um metade do outro nariz de um olho do outro cabelo do um olho do outro perna do outro cor do outro vira uma mistura danada meio a meia e aí nós se tornam um só corpo aí os relacionamentos são difíceis a igreja também irmãos tem que valorizar os relacionamentos né aí aquilo que nós estamos pregando esses dias eu não vou nem entrar em ação mas assim você tem que se relacionar com essa pessoa respeitar os seus limites a sua capacidade os seus dons os seus talentos às vezes a pessoa é mais inteligente do que você é às vezes ela é boa para fazer conta não é verdade às vezes ela toca mais prega mais sai mais fala mais ouve mais somos completamente diferentes em uma igreja irmãos nós precisamos valorizar esse relacionamento ou seja nós não podemos perder nenhum irmão por causa de relacionamento não vou com a cara dele como é que diz lá no Big Brother não tem afinidade aí não tem afinidade com esse irmão Jesus se ele fosse escolher as pessoas ele não ia não tem afinidade com o Leandro morra vai para o inferno com tripe e tudo não tem afinidade com a prostituta não tem afinidade com o homem que esperou 28 anos paralítico não tem afinidade com o cego não tem afinidade com o Zaqueu não tem afinidade com o Jairo com o centurião que levou lá para não tem afinidade não tem afinidade não gosta não gosta de Pedro não gosta do João ah eles não vão comigo nós não escolhemos irmãos relacionamento procure relacionamento percure se relacionar respeite a palavra respeite respeite o limite do seu irmão mas tenha ele porque sabe porquê porque ele é salvo também e vou dar um avisinho para você se você continuar se relacionando com ele e ele for para o céu você vai ficar a eternidade com ele e você vai cruzar com ele lá no céu eu espero cruzar nós vamos ficar a eternidade a gente se vê a cada mil anos tá bom e aí vamos assim beleza lembra lá da selva mil anos depois a gente se encontra em outro lugar lá no céu irmãos não é brincadeira irmão sabe a gente brinca com isso mas é isso então quando as pessoas entrarem aqui e ela é lógico que quando ela entra na igreja que ela vê as primeiras ela né enamorado assim mas depois que ela vê os irmãos ela se decepciona um pouco porque ela vê que a gente a gente briga e tal né os irmãos e a gente se perde um pouquinho mas nós não podemos deixar que isso atrapalhe o nosso relacionamento ou seja não deixe o seu irmão ir para o inferno relacionamento final o papo final é esse não deixa faz de tudo para trazer ele de volta segura ele não deixa ele ir fala vem cá não me perdoa fui mal o que você quer que eu faça eu paro eu deixo eu desisto trabalha o relacionamento relacionamento dá trabalho custa né custa um custo tem um preço mas vale a pena você ver que mesmo você não gostando daquela pessoa ela foi salva ela foi transformada ela foi mudada com o tempo a sexta marca eu vou correr irmãos valoriza a oração bancos sem oração fazem de custo culto sem poder irmãos o poder do Espírito Santo ele está na igreja em geral passa pelo pastor então a gente joga a culpa no pastor né ah o culto está fraco que o pastor não ora o culto está bom porque a palavra não é boa só que irmãos nós somos a igreja quando a igreja está orando está em oração ela vai passando porque nós somos um corpo vai passando um para o outro até chegar na igreja porque a igreja ela representa nós somos um conjunto de né somos um corpo e aí as pessoas quando elas olham olha a hora para o corpo porque o corpo está devagar porque toda a igreja está devagar toda a oração então aqui quando o pastor fala assim olha vem para o culto de oração né irmãos porque ele não pode todo dia na sua casa você está orando ora aí ora mais hoje você não orou ó não dá para fazer isso o único que pode o único que sabe é Deus ele sabe se você orou porque você está orando como que você está então irmãos uma igreja uma marca de uma igreja uma igreja que ora não tenha medo tá bom ó culto de oração deixa eu deixar bem claro para você eu estou aqui toda segunda-feira orando eu sei que muitas pessoas tem dificuldade moram longe tem que escolher o dia está tudo certo está tudo bem depende mas eu vou estar aqui orando eu vou estar aqui orando eu oro pelo pastor pelo ministério pela igreja é um tempo de oração de intercessão pela igreja pela liderança pelos governos até pelo Lula a gente ora por tudo porque né é uma igreja pequena mas que faz efeito a outra coisa outra característica dessa igreja havia temor no meio dela tinha reverência né reverência provérbios pastor coloca aí provérbios 1 versículo 7 rapidinho 1,7 o temor do Senhor é o princípio da sabedoria mas os loucos desprezam a sabedoria e eu ensino então irmão não é temor do Senhor não é ter medo de Deus mas é reverência reverência de Deus saber que Deus está em tudo em todos em todas as coisas em todo o tempo o Senhor Ele olha Ele vê todas as coisas todas absolutamente todas as coisas nada nada esconde dos olhos do Senhor isso que é duro para nós não é verdade então era uma igreja que tinha referência reverência a Deus temor havia temor no meio deles eles sabiam que Deus estava ali com eles conduzindo-os naquela igreja primitiva que somos nós tá irmãos porque nós perdamos o livro de Atos porque aquela igreja é são os nós é o mesmo modelo o modelo de igreja saiu dali ali começou a primeira igreja as pessoas de casa em casa no templo nas orações juntos né era a igreja Cristo subiu o Espírito desceu a mesma igreja lá de Atos 2 é essa igreja aqui Cristo subiu o Espírito desceu e os discípulos de Jesus estão aqui a oitava marca irmãos havia sinais e prodígio no versículo em Atos 2 no 43 né fazia havia sinais e prodígio por intermédio do dos discípulos dos apóstolos então irmãos uma igreja tem que ter milagre pernisticano grinte de ouro cura de câncer é mães que eram estéreo ter filhos emprego porte de emprego venda de uma casa compra de casa troca milagre aqueles milagres mesmo então tem que ter a ver sinais e prodígio para mostrar o poder de Deus e isso irmãos tem que arder no nosso coração é quando você vem para o culto quando Davi está aqui ministrando falando e a música está tocando coloca fogo coloca fogo no seu coração tem que arder seu coração precisa arder ele precisa bater forte por Deus não se importe busque isso busque isso se você não tiver aquele aquele que o seu coração não arde você já orou irmãos que o seu coração arde e aí como que você chora você chora você chora pela presença de Deus você já chorou quando você está orando e você vê a santidade de Deus a pureza de Deus o amor de Deus a graça de Deus e você começa a chorar na presença de Deus e aí é que fala que o choro o seu choro dura uma noite porque você tem meu Senhor porque você viu a santidade de Deus a capacidade de Deus te matar num estrado de dedo mas ele ele deixa você viver ele deixa você construir mudar a sua vida transformar as pessoas ele usa a sua vida para abençoar outras pessoas irmãos então o seu coração tem que arder por Deus pelo perdido pelo próximo eu falo para mim também e nesses últimos dias irmãos por se multiplicar a iniquidade a televisão a mídia as redes sociais o facebook sei lá o que nosso coração tem se esfriado e a gente não arde mais o nosso coração a gente não consegue ficar o tempinho com Deus ouvindo uma música até ela mudar até os pensamentos até aquela preocupação que está em nós sair com louvor com a música com a oração você dobra o seu joelho aí vem os pensamentos amanhã você tem que pagar uma conta sai eu quero aí Deus vai entrando na sua vida como uma música eu gosto do David Killer Leandro porque ele vai cantando uma música e o e o pastor Cirilo também ele começa a cantar uma música e a música vai desenvolvendo vai desenvolvendo vai desenvolvendo até quando ele passou 14 minutos eles estão cantando às vezes as pessoas tentam repetir aquilo não consegue aquilo é natural porque a música vai transformando a pessoa vai mudando o seu espírito e vai tirando aquilo que não é bom vai colocando a presença de Deus aí a pessoa não para mais de cantar então aquelas músicas que são cantadas na igreja que demoram 14, 15 minutos talvez os músicos não tentem fazer aquilo se você tiver frio não vai dar certo tem que partir do seu coração tem que arder não arde por mim pelo pastor Paulo pelas pessoas arde por Deus irmãos Deus é maravilhoso ele tem uma obra na sua vida então tem que dar sinais e prodígios milagres eu vou encerrar irmão tem que ter uma generosidade entre os irmãos ajudar uns aos outros o que você precisa pastor Paulo o que você precisa se você precisar de mim levanta a mão tu aí irmãos 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 que ajudam seja generoso bondoso piedoso justo porque o nosso Deus é um Deus de justiça irmãos o Deus misericordioso e as vezes nós temos que ter misericórdia que somos assolados afringidos xingados mas a misericórdia que o Senhor Jesus nos ensinou nos mostrou porque eu e você não tínhamos direito a salvação e a terceira coisa valoriza a celebração e os pequenos grupos para as células hoje hoje nós temos aqui um fruto do nosso trabalho de célula Ana Júnior você pode ficar de pé por favor está vendo essa moça bonita ó Valdecir fica de pé por favor também Valdecir e a Paula a gente tem uma célula da casa do Claudemir dá um sinalzinho aqui com a mão olha lá Claudemir a gente tem uma célula da casa do Claudemir o Valdecir e a Paula são os dirigentes e hoje nós trouxemos aqui o primeiro fruto desse trabalho que é a Ana Júlia a Ana Júlia frequenta lá desde o primeiro dia é o abenço em vez de nós abençoar ela ela nos abençoa né então aqui é um trabalho que nós estamos começando mas nós valorizamos os pequenos grupos vamos aplaudir o Senhor pela vida dos pequenos grupos do pequeno grupo das células muito obrigado Ana Júlia muito obrigado mesmo tá seja bem-vinda entre nós ela faz parte de outra igreja mas ela disse hoje eu vou visitar o ministério de vocês ela se ofereceu pra ensinar as crianças lá voluntariamente né sem pedir pra ela então são frutos irmãos de um trabalho que a gente faz pode sentar meu querido muito obrigado viu e valoriza irmãos a celebração e aqui eu vou encerrar aqui de pedir pra Paula vir aqui Ana Paula elas cantaram um canto valoriza a celebração então irmãos aí chegamos no culto de domínio semana inteira tribulada oração culto de quinta pastor aqui lutando aí nós chegamos aqui no culto de domingão é onde a gente vê irmãos pra fazer o que? a gente sai de casa vou ensinar a você é o que eu faço quando dá? uma hora antes assim quando acaba o jogo do Corinthians pego o fono de ouvido coloco aqui sento lá na minha poltrona e começo a ouvir uns louvores pra me preparar meu coração pra não chegar no culto aqui de repente assim o Corinthians perdeu né tô ilustrando assim né nossa vida às vezes você faz outras coisas e aí eu venho meu coração preparado porque eu aprendi irmãos com muitas custas aqui nesse culto que a gente vem aqui Leandro Ana irmãos e irmãs vem aqui pra adorar o Senhor vem venha pra adorar adorar mesmo quando nós cantamos venha pra adorar o Senhor sabe sabe como é que eles eu gosto dos muçulmanos quando eles vão lá em Meca onde que eles estão eles param três vezes por dia põe o joelho o tapete do chão eles viram pra Meca e adoram Deus olha lá eu sei né aqui não tô criticando eu tô dizendo a forma como eles fazem né e nós no culto de domingo nós temos que vir com esse sentimento nós vamos aqui para adorar então o músico tem que ter a guitarra tem que fazer o melhor solo a voz é a melhor levantar de mãos né irmão levanta as minhas mãos é do jeito que você tá levanta porque aqui aonde Deus vai trabalhar a sua vida vai mexer com o seu interior vai curar a sua alma as feridas não depende da oração do pastor porque nós somos falhos somos humanos somos homens normais mas Deus está aqui porque a igreja você vem aqui irmão você traz Deus Deus está com você o Espírito Santo não é eu não vou cansar de falar isso aonde está o Espírito Santo aonde está Deus em mim em você porque ele habita em mim em você o Espírito Santo que habita em vós que mora que faz moradia em você aí ele vem aqui o Espírito Santo em mim em você e ele vai enchendo essa igreja a atmosfera não depende do pastor nem do solo de guitarra irmãos depende de você como você está porque entre nós se tem um irmão fraco naquele dia naquele domingo naquela semana e não foi boa para ele cometeu algum erro algum pecado se não foi boa mas existe um irmão que está cheio do Espírito Santo e quando ele abraçar o corpo eu e você o corpo que está aqui vai relar naquele irmão e vai passar para ele é assim mesmo irmão vai passar aquela energia vai passar o Espírito Santo e o irmão vai se levantar e fala assim irmão vamos cantar né vamos cantar nessa música né a tua igreja te adora levanta a sua mão errado a gente que está fala Senhor eu sou a sua igreja estou aqui para te adorar para dizer assim que o Senhor é o Deus da minha vida é o Deus que eu venho adorar então no templo eles iam adorar né de casa em casa na oração unânimes eles perseveravam insistiam nisso ficavam ali até que desse certo perseveravam na oração na comunhão no partir do pão eles perseveravam não dava certo tentavam de novo não dava certo tentavam não deu certo a chácara tenta de novo não deu certo o evento tenta de novo não deu certo a música tenta de novo até dar certo e aí a igreja fica cheia esse é o segredo irmão de uma igreja irresistível que as pessoas falam como que deu certo aí chega lá assim nós perseveramos o grupo as pequenas células vai fazer um ano e três meses perseveramos começou só nós ali vamos e trouxemos e vamos e hoje nós temos aqui o fruto de um de um trabalho que foi perseverado embora ela participe de outra igreja mas ela está conosco ela a Maria a Maria Júlia porque são várias Marias né Maria tem várias irmãs que chamam Maria Maria Júlia Maria Paula Maria Eduardo Maria um monte de Maria ela é Maria Júlia ela olhou para nós para o Sr. Paulo e disse assim essa igreja Valdecir Paula é irresistível quero conhecer quero lá ver como é que são esses irmãos está aqui de olho aqui em nós entendeu queridos então vale a pena irmão estamos no caminho certo estamos no caminho certo persevere continue orando continue lutando continue se esforçando você é amado do Senhor estamos aqui hoje somos pequenos mas amanhã nós seremos grandes e você vai fazer parte dessa história cada fruto dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam ser no sábado dia a dia cada dia cada culto cada mensagem cada luta cada vitória cada fracasso cada entendeu queridos porque o Senhor está com nós a história não acabou a igreja de Atos continua sendo eu sempre disse isso o livro de Atos tem uma igreja batista na Vila Eneira na cidade de Sorocaba existiam irmãos que perseveravam ali que tinha uma cela na casa do irmão com o Ademir e quando ela inseriu o pastor Paulo construiu começou do zero e foi e a história vai sendo contada ali eu e você e os nossos homens quem sabe aparece lá o nome de alguém de vez em quando aparecia um nome no livro de Atos algumas pessoas que eram especiais e eles nem percebiam isso tá bem então queridos eu queria que você ficasse de pé ficasse aí perto da sua família Paulinho vai vamos cantar aquela vamos cantar aquela música que eu gosto tanto vamos cantar vamos cantar aqui na frente vem aqui na frente vem aqui vem todos aqui por favor fica perto da sua família pega na mão Maria pega na mão da Maria da Júlia eu queria chamar a Miriam a Miriam a esposa das crianças aqui da família vamos deixar nosso coração arder irmãos que essa música foi feita é uns tempos atrás eu pedi pra Miriam vir com as crianças aqui ficar lá com todo mundo aqui não tenha pressa tá bom? eu vou esticar um pouquinho hoje o pastor peço permissão irmãos eu sou ninguém eu sou apenas uma pessoa né apenas uma pessoa mas de uma coisa eu sei queridos seu coração tem ardido pelo Senhor tá sentindo o coração essa música aqui ela eu já repeti várias vezes aqui pra vocês ela ela conta a história né ela é uma conversa que o irmão tá tendo é uma conversa que o irmão tá tendo com outra pessoa ele tá dizendo olha né olha eu recebi o novo coração do pai eu 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 encontrei eu recebi um novo coração eu tinha um coração eu tinha um coração desgraçado irmãos coração encardido ruim ainda tem coração regenerado coração transformado ele tá ele tá dizendo isso olha a próxima pastor então essa música irmãos ela fala isso né coração que ensinado ou inspirado por Jesus aí ele vai contando a história dele ele falou assim agora agora eu em Cristo eu sou uma nova pessoa eu tenho um novo coração passa aí pastor aí como fruto como resultado desse novo coração aí ele ele começa a orar um pelos outros William ele diz assim eu declaro a paz de Cristo na sua vida o que eu posso fazer o que eu posso fazer irmã Cida o que eu posso fazer senhor é declarar a paz de Cristo a paz daquele Cristo que nos ensinou né eu te abençoo irmão porque você é precioso precioso mesmo aí irmãos sabe o que é precioso pastor Paulo porque eu e você nós fomos comprados com sangue Leandro né Jesus derramou sangue por cada um de nós pra gente continuar a história dele foi lá foi lá e pagou a duplata do pecado perdoou os nossos pecados perdoou os nossos pecados e aí trouxe nós pro reino de Deus então nós somos nós somos isso aí aí nós somos aquela outra parte pra olhar pastor somos o corpo né assim bem ajustado aí irmãos a igreja ela é feita de ajustes né ajustes pessoas diferentes que foram transformadas que precisam tem a necessidade encaixar e esse ajuste é o seguinte cada um no seu lugar cada irmão cada irmã no seu lugar sabe por que que às vezes é porque você ainda não encontrou o seu lugar no corpo de Cristo mas você vai encontrar ah vai que o Espírito Santo vai mostrar pra você e você vai ser muito útil vai dar muitos frutos talvez não seja pregando talvez não seja tocando talvez seja da forma que for a única pessoa que vai falar qual é o seu lugar no corpo de Cristo é o Espírito Santo de Deus orando não é o pastor o pastor pode até errar ele pode indicar você pra uma liderança mas ele vai pensar que é uma coisa mas é outra mas o Espírito Santo vai colocar você no lugar certo porque o corpo de Cristo precisa de pessoas certas no lugar certo para funcionar e aí uma família sem falsidade vivendo a verdade a gente tem medo de falar essa palavrinha eu já falei isso isso é mentira do diabo porque nós não somos falsos nós somos lavados e remedos com o sangue de Jesus nenhuma condenação há entre nós o nosso passado quando o diabo falar pra você do seu futuro do que você vai ser o que você fez ou do seu passado você mostra o futuro dele o seu futuro o seu futuro nós já sabemos é a condenação interna porque o meu passado Jesus não lembra mais acabou ele apagou o meu passado as coisas velhas ficaram para trás o que ele vê aqui pra frente é coisas novas irmão Luiz e aí expressando a glória do Senhor ou seja né nós vamos refletir mostrar a glória do Senhor quando? no nosso dia a dia não é só na igreja na igreja pastor Pedro é fácil ser crente hoje eu estou bonito bem vestido mas vai ver eu pintando a loja lá tudo sujo vai ver você lá no serviço de uniforme né pastor peão cheirando óleo no seu dia a dia em casa com minha esposa nem vou falar pra você perguntar pra ela como eu sou em casa porque ela vai falar ela vai falar quem sou eu eu vou falar quem é ela amém então assim ó essa música só pode ser cantada olhando um pro outro olhando pra igreja falando mesmo não tenha vergonha não e aí irmãos é que nós vamos abençoar uns aos outros né sabe por que irmãos não é só o pastor que tem a autoridade de orar uns pelos outros né nós temos essa essa autoridade de orar uns pelos outros e abençoar tocar no irmão com todo respeito né na sua família né comece pela sua família e depois você vai olha pra pessoa cante pra ela essa música né recebi um novo coração do pai diga pra ela pastor Paulo coração regenerado sabe o Ilha coração transformado Marcão a sua família maravilhosa não que isso irmã Jesus irmã Maria Julia como fruto deste olha pro seu irmão agora olha pra ele olha no olho estende a mão pra ele assim eu declaro a paz de Cristo te abençoar te abençoar meu irmão dá um abraço dele agora preciosa é a nossa companhia agora pega na mão levando e assim bem ajustado totalmente ligado não dá pra nos separar unidos vivendo em amor a glória do Senhor uma família e agora agora eu quero ver diga pra ele eu preciso meu Luiz eu preciso de ti teu preuze és para mim nunca vou deixar você Paulinha preciosa preciosa és para mim querido irmão amém agora faz o seguinte comece a orar pela pessoa que está do seu lado comece a orar por ela faz um grupinho aqui vem aqui a família do Marcão vem aqui vocês aqui família o pastor Pedro ficou aqui fecha aqui um grupinho pequenos grupos aqui vem aqui faz aqui fecha aqui vem cá vem cá vem cá irmão fechou aí pode ser faz um grupinho aí Valdeci aqui o Leandro junto com o Leandro família ali vamos misturar aqui a família vem aqui William vem aqui vamos trocar Valdeci você vai pra lá a Joyce vem pra cá junto com o Davi e a Vivi para fazer a panelinha aqui vai lá Valdeci vou ficar aqui com o pastor fazer uma panelinha põe cá pastor está misturado misturou aí vamos lá o que aconteceu vou deixar elas sozinhas vem aqui fica aqui tem que separar fecha esse grupo aqui fecha aqui isso vem vamos dançar um pouquinho de tempo fecha aí fecha aí fecha a rodinha olha aí pra ele vamos orar para um pouquinho tem importância nós vamos passar um pouquinho do culto irmãos antes de você começar a orar sente um pouquinho o coração do seu irmão a mão dele homem com homem mulher com mulher está sentindo aí o Espírito de Deus o Espírito Santo de Deus está ele precisa de um pouquinho de tempo para falar conosco para falar com a igreja pode orar agora se ele tiver um pedido de oração ora agradeça a Deus enquanto a Paulinha vai tocando vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a vencer essa semana neste mês somos corpo assim bem ajustado totalmente ligado unido vivendo em amor uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão vencioso és para mim recebi o novo coração mão do Pai coração regenerado coração transformado coração que é inspirado por Jesus como fruto deste novo coração eu declaro a paz de Cristo te abenço o meu irmão preciosa é a nossa comunhão somos corpo assim bem ajustado totalmente ligado unido vivendo em amor uma família sem qualquer falsidade vivendo a verdade expressando a glória do Senhor uma família vivendo o compromisso o grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão precioso precioso és para mim querido e querido amém dá um abraço aí no seu irmão dá um abraço quente o coração Cristo está nos relacionamentos irmão um abraço na palavra tá bom eu agradeço a Deus pela oportunidade Paulinha muito obrigado seu uma benção maravilha sensacional pastor Paulo precioso 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 é uma honra ser você mudou a minha vida mudou a minha vida eu pedi para você todo o sucesso do mundo você conseguir realizar seus sanches e você vai se vai Glória a Deus Deus é bom Deus é maravilhoso Glória a Deus Fica à vontade, querido Você pode abraçar teu irmão Liberar a palavra de bênção sobre a vida deles Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Queridos Eu Eu só quero Dizer pra você nessa noite, querido Nós temos aqui A família alvo de oração Que é o pastor Pedro E dessa semana Que nós passamos orando Estaremos apresentando também A vida e a família do Leandro e Ana Daga Também essa semana estaremos orando por eles Em nome de Jesus Vem aqui à frente, por favor Vem aqui à frente, por favor Em nome de Jesus Amém? Coloca a mão Amém, querido? Estaremos orando nessa hora Apresentando essas famílias Deixa eu achar um lugarzinho aqui Queridos, eu peço nessa hora Três coisas, por favor Que você feche seus olhos Você estenda suas mãos E que você abençoe Amém, querido? Só abençoe agora Em nome de Jesus Pai, eu quero Deus Filhas Pai, em nome de Jesus Onde eles estiverem Sejam alcançados Tua palavra diz que o Senhor É um Deus de perto Mas é também um Deus de longe Pai, alcança Toca a tua mão poderosa Muito melhor que nós O Senhor pode cuidar Através das nossas orações Também das nossas intercessões Seja com eles Pai, providenciando Pai, tudo o que eles necessitam Pai E o Senhor Sabe muito bem Providencia Abre todas as portas Por onde eles estiverem passando Pai E confirma a tua presença Pai E a tua bênção Pai, sobre a vida deles Pai, em nome de Jesus Cristo Como também Senhor, sobre a vida Senhor do Pastor Pedro A vida, Senhor da Sônia A vida, Senhor do Diego Pai E toda a sua família Pai Que todos aqueles Que estão ligados a eles Nós declaramos Deus Tua bênção Onde eles estiverem Que eles possam estar Contagiando Pai, essas pessoas Pai Abençoa Senhor O seu trabalho Seus afazeres Deus guardando Pai Santo Do perigo das estradas Pai Fortalecendo suas vidas Seu corpo físico Sua estrutura Deus espiritual Deus Porque esse homem É um sacerdote do lar Ele necessita Da tua força Da tua graça Para abençoar aquele lugar Então Pai Nós declaramos Deus E te agradecemos Por todas essas vidas Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus As tuas palmas Podem louvar O nome do Senhor Amém Amém Glória a Deus Querido Eu só quero dar um recadinho Para você Coisinha rápida O nosso culto Irmãos Ele mudou Para as oito horas Da noite Durante a semana Tá bom Devido a algumas dificuldades Dos irmãos Trabalho Coisas assim Então nós Aumentamos um pouco A gente vai ter o cuidado De terminar Tá bom As nove horas Fica tranquilo Mas durante a semana O culto O culto começa às oito horas Céu Amanhã às oito horas Da noite Também Então irmãos E na quarta-feira Temos a célula Na casa do Claudemir Que também começa às oito horas Você é o nosso convidado Tá bom Vá e leve mais alguém Com você Tá bom querido Tá combinado Amém querido E na quinta-feira Temos a campanha De portas abertas A irmã Edilei Pastor é Irmã Edilei Domingo que vem Quinta-feira que vem É Sim Isso A irmã Edilei Vai estar ministrando Aqui a palavra do Senhor A esposa do Irmão Avelino Vai estar ministrando A palavra do Senhor Vem tá bom querido Ser abençoado pelo Senhor Domingo É quinta-feira Às oito horas da noite Tá bom E eu fiz um desafio Com os irmãos Fiz um desafio Com os irmãos A você trazer mais alguém Na igreja Mais um visitante Todo visitante Que alguém trouxer Irmãos Ou todo visitante Que entrar por essas portas Nós fizemos um desafio A gente vai estar Abençoando Não com a lembrancinha Mas com a Bíblia Tá bom querido Alguém vai estar fazendo A dedicatória lá Alguém fazendo a dedicatória Essa noite E alguém vai estar Começou hoje Tem visitante Então tem presente Então Todo visitante Que entrar por Passou e se entrar sem Glória a Deus Se eu tiver que comprar Mil Bíblias Fica tranquilo Significa que as pessoas Estão se achegando Então Cada visitante Que vier Tá bom E a gente vai estar Dando como lembrança Ali algo da parte de Deus Mas também Do nosso coração Vai estar dando Uma Bíblia pra pessoa Tá bom querido Então traga mais alguém Seja abençoado você Ela E com certeza O reino de Deus Se coloca de pé querido Nessa hora Em nome de Jesus Bem E O senhor Pedro Vai estar fazendo Um bate-papo Com os irmãos Na liderança Aí pelo Pelo whatsapp Vídeo chamada Amém Pra estar comentando Sobre a confraternização Do final do ano É isso? E novembro Isso novembro Se prepare irmãos Novembro De repente A pessoa fala assim Ai não tem nada Então quando tem Nós vamos participar Amém querido Todos Vamos participar Nós Nossa família E vamos levar também Quem a gente puder Pra fazer algo assim Bem legal Bem gostosa mesmo Momento de comunhão Literalmente comunhão Em nome de Jesus Tá legal? Então querido Fecha seus olhos por favor Fecha seus olhos Nessa hora Vamos agradecer ao senhor Também já dando Encerramento em nome de Jesus Pai eu quero mais uma vez Te agradecer Quero Deus mais uma vez Poder te louvar Por esse momento Momento abençoado Momento Deus Que o senhor proporcionou Pra nós Deus que nós Poderíamos estar Nos melhores lugares do mundo Mas com certeza Não iríamos encontrar Sentir as mesmas coisas As quais o senhor permitiu Que nós sentíssemos Nesse lugar pai Muito obrigado pai Eu te peço nessa hora Leva-nos em paz e segurança Pros nossos lares Guardando as nossas vidas Dando vitória a Deus Pra cada um de nós Em mais uma semana pai Dá vitória aos seus filhos Abençoa os seus filhos Onde eles estiverem Seja a tua mão poderosa Guardando, livrando, abençoando Preparando Deus Todas as coisas Pra cada um deles pai No nome de Jesus Amém E graças a Deus Querido Com a tua mão assim Essa posição Posição de receber Faz assim com a tua mão Que a graça do senhor Jesus Que o amor De Deus nosso pai Que a comunhão inseparável Do Espírito Santo de Deus Ela esteja contigo E permaneça contigo Hoje e sempre Amém E graças a Deus Tomar o alto da tua cabeça Será que o molho precioso Descendo sobre as suas vestes Querido Amado Faz assim com a tua mão Amém Deus abençoe Sua vida em nome de Jesus Não vá embora Se dá um abraço A pessoa bonita Abençoada Que está do teu lado Libera a palavra de bênção Sobre a vida dela E participe conosco Do nosso cafezinho Tem um cafezinho lá Pra te abençoar também Tá bom querido? Dá um abraço A pessoa que está do teu lado Libera a palavra de bênção Sobre a vida dela Amém 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 Amém